Você recebeu uma nova mensagem de um tesouro antigo. Um rinoceronte caminha pela província de Xanxi. Ele sacode a poeira do seu corpo, empina a cabeça e olha para frente. Ele já esteve bêbado, mas agora está sóbrio. Ele costumava ser um jarro, um jarro cheio de vinho. Seus quadris estão elevados e sua cauda curvada formando um gancho. Para entornar o vinho, basta segurar o gancho, aplicar o princípio da alavanca, usando os cascos como ponto de apoio e inclinar seu corpo para deixar o vinho fluir pelo bico ao lado da boca. O vinho era derramado dentro do jarro por meio de uma tampinha na parte de trás que se parece com uma cela. Ele possui uma dobra de pele no pescoço e dois chifres na cabeça. Seus olhos profundos parecem pupilas negras. Com uma estrutura muscular e esquelética bem definida, ele irradia a vitalidade. Os quatro cascos, cada um com três dedos, estão apoiados firmemente no chão. E fica claro que o artesão costumava observar rinocerontes bem de perto. As linhas de ouro e de prata, gravadas na pele do rinoceronte e cobrindo seus pelos, são silhuetas de nuvens onduladas formadas pela névoa da floresta tropical. Elas emitem um brilho natural, inconfundível para o olho humano. Depois da cinzelagem, o bronze era gravado com ouro e prata e lixado com uma pedra de amolar faca para criar estes magníficos padrões super decorativos. Nesta besta, existem imagens de mais de 20 animais, incluindo pássaros, cobras, cervos, tigres e porcos. Todos seus contornos são claros. O nariz empinado, listras douradas e cauda longa acentuam a presença imponente do tigre. Esta técnica complexa que envolve materiais duráveis fortaleceu a sintonia entre o homem e a natureza. Quando esses animais são unidos, um meio ambiente realista é criado e a beleza da vida brilha. Através das eras, incontáveis espécies já povoaram a Terra, muito antes da humanidade aparecer. Imagens da vida são quase tão antigas quanto a própria civilização humana. As pessoas costumavam ilustrar a flora e a fauna com vários materiais, vivendo em harmonia com os animais na natureza. Há mais de 3 mil anos, os rinocerontes deixaram suas pegadas pela China. Foi uma época de calor e umidade no hemisfério norte, com vegetação abundante. As inscrições destes ossos oraculares falam sobre rinocerontes sendo caçados pelos monarcas da dinastia Shang. Fêmeas grávidas e rinocerontes jovens eram deixados em paz, enquanto todos os outros animais caçados, de acordo com as regras, eram registrados como abatidos. Há mais de 2 mil anos, quando os estrangeiros presenteavam a dinastia Shang, eles costumavam dar rinocerontes, ancestrais dos rinocerontes de Sumatra que conhecemos hoje. Eles eram os menores membros da família dos rinocerontes, eram tímidos e mais pacíficos. Depois da dinastia Han ocidental, o esfriamento global e o aumento das atividades humanas forçaram os gentis rinocerontes de Sumatra a migrarem. Agora, eles só habitam em florestas tropicais e em áreas pantanosas. Em vez de rinocerontes reais, só herdamos um jarro. Nosso mundo é transitório, mas com rios mais antigos que o sangue que corre em nossas veias, irrigando terras mais antigas que nosso país, sempre pode existir um encontro ao acaso que reúna o espírito de todas as criaturas vivas. Você tem mais mensagens à sua espera.